Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto bem legal dentro do universo de coloração pessoal, dentro do universo da cartela de inverno profundo. E eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje o que é que acontece quando a pessoa não usa a sua coloração pessoal, quando a pessoa não usa as cores da sua cartela, da sua coloração pessoal mesmo. O que que acontece? Então é isso que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Antes de eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo de coloração pessoal, da cartela de inverno profundo, tá? E já no início do vídeo eu já falo pra vocês que tem uma playlist que eu criei aqui no canal com vários vídeos sobre a coloração pessoal dentro da cartela de inverno profundo. Tem vídeo onde eu compartilhei quando eu descobri a minha coloração pessoal, que é um universo que se abre, um horizonte que se abre à sua frente. Quando você descobre essa coloração pessoal, eu compartilho com vocês como foi que eu descobri, qual foi a minha experiência. Tem vídeos também falando sobre as melhores cores pra quem é da cartela de inverno profundo. Tem vários vídeos aqui explicando sobre a cartela de inverno profundo e explicando sobre a coloração pessoal. Então, se você gosta bastante desse tipo de vídeo, desse assunto, confere essa playlist depois que você assistir esse vídeo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo é que quando a gente usa a nossa coloração pessoal, a nossa imagem fica muito mais harmônica, ou seja, fica muito mais bonita. Como tema do vídeo de hoje, né, o que é que acontece quando nós não usamos a nossa coloração pessoal? Eu já quero dar a resposta aqui, já no início, que é essa. Quando você usa a sua coloração pessoal, quando você usa as cores dentro da sua coloração pessoal, dentro da sua cartela, a imagem que você passa, a imagem que você, o jeito que você tá mesmo, passa uma imagem mais harmônica, uma imagem mais bonita, tá? Então, essa é a resposta já do vídeo, né? É que você passa essa imagem mais bonita, mais harmônica mesmo. Então, se você tá procurando por harmonia, por beleza, por ficar mais bonito, a coloração pessoal é algo que você tem que lançar mão pra poder conseguir essa harmonia. Há quem falem, né, que a coloração pessoal é bobagem, há quem falem que a coloração pessoal é besteira. Eu já fui uma dessas pessoas, que é não uma dessas pessoas, assim, que achava que era bobagem, mas que achava que não era tão importante assim. É super importante, é muito importante, sim, você saber a sua coloração pessoal, é muito importante você fazer o teste pra você descobrir a sua coloração pessoal, porque a partir do momento que você descobre a sua coloração pessoal, de que cartela você faz parte, você abre um horizonte pra sua frente, como eu já falei, e essas cores, essa sua cartela vai falar da sua personalidade. Então, quando você usa as cores da sua cartela, você tá transmitindo a sua personalidade, tá transmitindo a sua essência, porque as cores passam mensagens. E as mensagens dentro dessa nossa cartela de cores, dentro da cartela de inverno profundo, por exemplo, eu que sou inverno profundo, mas qualquer cartela, quando você usa a sua coloração pessoal, você passa uma imagem mais harmônica e uma imagem mais bonita e fiel à sua personalidade. Agora vamos para os pontos, né, onde mais visivelmente a gente pode ver, a gente pode sentir a diferença aí de quando nós não usamos a nossa coloração pessoal, o que que acontece? A primeira coisa que acontece quando a gente não usa a nossa coloração pessoal, a nossa coloração pessoal natural, sabe, aquilo que é da gente mesmo, a primeira coisa é que a nossa pele fica uma pele ofuscada, sabe, uma pele apagada, uma pele pálida, uma pele envelhecida, uma pele com aspecto cansado. Então, isso é o que acontece quando você usa uma cor que não está dentro da sua cartela de coloração pessoal, principalmente na parte de cima, né, o impacto maior, o impacto, assim, mais gritante vai ser no cabelo. Tem vídeos aqui onde eu compartilhei com vocês, né, como que era a cor do meu cabelo, que estava totalmente fora da minha cartela de coloração pessoal. Pode evidenciar manchas na pele, rugas. Então, a coloração pessoal na parte de cima, sabe, quando você usa, se não estiver dentro da sua coloração pessoal, tem um impacto muito grande em você, na gente mesmo, sabe, do nosso rosto. Então, o impacto maior que vai acontecer, que vai ser mais evidente, assim, que você não está dentro da sua coloração pessoal, onde você pode errar e que pode causar esse impacto de uma pele envelhecida, uma pele pálida, uma pele com mais rugas, com mais manchas, é na coloração do cabelo. Se o seu cabelo não estiver dentro da sua coloração pessoal e você busca harmonia, busca beleza, busca estar mais bonito, se ele não estiver na sua cartela de cores, vai ser um problema. Eu acho que o maior impacto é o cabelo, que dá mais impacto, assim, quando você erra na coloração pessoal e na maquiagem. Na maquiagem também, no batom, na sombra, até na base também, se você usa, se você é um tom frio e usa um tom quente, mesmo que seja um subtom quente, mesmo que seja no tom da sua pele, na cor da sua pele, mas se estiver no subtom errado, também causa impacto. Fica muito estranho, fica muito feio. Nos acessórios aqui, principalmente brinco, colar, tudo que estiver próximo ao rosto, que estiver fora da cartela de coloração pessoal, vai ter um impacto muito negativo. E por fim, o vestuário, né? O impacto maior mesmo é o cabelo e a maquiagem e os acessórios que ficam aqui, próximo do rosto. Então, é muito importante você respeitar essa questão aí da coloração pessoal, se você busca harmonia, se você busca beleza. Então, saber a coloração pessoal, investir em uma coloração pessoal, numa consultoria de coloração pessoal, é libertador. É libertador porque você vai saber escolher as cores. Você não vai ficar presa àquelas cores da cartela, que é uma imensidão de cores, né? Você não vai ficar presa, você vai entender as suas dimensões, você vai entender como que as cores funcionam em você. E é libertador isso. É muito importante lançar mão desse recurso da coloração pessoal se a gente busca harmonia, se a gente busca beleza, se a gente busca estar mais bonito. Pra quem não sabe, a sua cartela de cores, né? A sua coloração pessoal. Pra quem não pode investir agora numa consultoria de coloração pessoal, mas eu tenho aquela opinião que toda mulher tinha que saber a sua cartela de cores. Mas, por acaso, você, neste momento, ou você não pode, né, investir, a dica é observar como que é o seu cabelo natural. Observar como que é o tom natural do seu cabelo. É observar também, saber o seu contraste pessoal. Dá pra saber o contraste pessoal é sozinho, sabe? Se você se observar, você consegue descobrir o seu contraste pessoal sozinho. É muito interessante. O contraste pessoal fala muito também da nossa personalidade. Contraste pessoal é o quê? É a cor natural do meu cabelo, o contraste que ele tem com o tom natural da minha pele e com a minha sobrancelha. A Célia, que foi a minha consultora de imagem, minha consultora que descobriu pra mim a minha coloração pessoal e fez o meu mapeamento facial, ela tem lá no Instagram dela um destaque que fala só sobre contraste pessoal. Dá pra você descobrir o seu contraste pessoal. E através dele, você pode melhor escolher as cores pro seu cabelo. Através do contraste pessoal, você consegue descobrir algumas dicas sobre a sua cartela de cores, sobre você, falar sobre você. E você pode escolher as estampas também, se você gosta de estampas. Através do contraste pessoal, você consegue saber qual que é a melhor estampa que combina com você. E a outra dica que eu acho também muito importante é você observar o seu guarda-roupa e observar as cores que você mais tem no seu guarda-roupa e na sua maquiagem, nos seus acessórios. As cores que mais se repetirem, isso quer dizer, é um grande indício que ela estará dentro da sua cartela de coloração pessoal. Então, se observar, é um passo muito importante. A noção, o nosso cérebro é muito inteligente e a gente gosta de determinadas cores porque, geralmente, aquela cor vai estar dentro da nossa cartela. Outra dica que é muito importante também é quando você usar uma cor, você observar quando as pessoas te elogiarem, se elas elogiam você ou se elas elogiam a cor. Se elas elogiarem a cor em si, há um grande indício que essa cor não seja da sua cartela de cores porque a cor está chamando mais atenção do que você. Agora, se a pessoa elogiar você, é que essa cor provavelmente está dentro da sua cartela e está mais harmonizando ali com o seu rosto. O que muita gente, muitas vezes, se confunde é que a cor, a roupa, o seu... o acessório, a maquiagem que você está usando, o cabelo, a maquiagem que você está usando, a roupa que você está usando, ela não pode chamar mais atenção do que você. O batom que você está usando, às vezes, pode chamar, mas ele não pode chamar mais atenção do que você. Ele tem que evidenciar a sua beleza natural. Quanto mais você estiver harmônico ali com as cores da sua carteira de cores, melhor vai ser. As pessoas vão elogiar você, elas vão enxergar você. Não as cores, não as roupas. Quem tem que enxergar... O que as pessoas têm que enxergar é você. Então, se as pessoas elogiam você, quando você usa determinada cor, há um grande indício que essa cor está harmonizando com o seu rosto, com você. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. compartilhando com vocês o que acontece quando você não usa a sua coloração pessoal, quando você não usa cores dentro da sua cartela de cores, tá bom? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero de coração que eu possa ter ajudado, que eu possa ter inspirado vocês com alguma informação. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.